Olá, sétimos anos! How are you doing? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos iniciar mais uma atividade na nossa apostila número 3, ok? Hoje, dia 27 de agosto, estamos na atividade número 7, ok? Vamos estudar hoje as páginas 16, 17 e 18, certo? Sétimo ano, let's go! Vamos lá na apostila 3? Então, turminha, na página 16, nós temos aí uma comic strip, ou seja, uma tirinha, uma história em quadrinho. E eu quero que vocês observem, dêem uma olhadinha, para vocês entenderem o que está acontecendo aí, para a gente poder responder essas quatro questões, tá? Então, vamos lá! Primeiramente, turminha, letra A. What's the name of this character? Ou seja, qual é o nome da personagem principal? Essa está muito fácil, né? É uma personagem muito famosa, né? Na turma da Mônica, escrita por Maurício de Souza, né? É a Magali, a Maggie, né? Então, vocês podem escrever aqui na frente, não tem linha, mas aqui na frente da pergunta mesmo, que nem a teacher fez aqui, ó. É a Magali, a Maggie, tá? Letra B. Personality, está falando sobre a personalidade da Magali. Como que ela é? Ela é brava? Ela é chorona? Qual é a principal característica da Magali? A Magali, ela gosta do quê? De eat, né? De comer. Então, a Magali, ela é muito gulosa. She likes eating. Ela gosta de sempre estar comendo alguma coisa, não é mesmo? Letra C. Quando eu digo algo funny, essa última palavrinha que está aqui, ó, funny, quer dizer algo divertido. Então, o que faz essa história em quadrinhos se tornar divertida? Então, vamos ler ela? Então, primeiramente, onde vocês acham que a Magali está? Ela está na sorveteria. E como que a gente sabe que ela está numa sorveteria? Porque aqui, ó, no primeiro balão, ela fala assim, An ice cream cone, please. Uma casquinha de sorvete, por favor. Então, como vocês já sabem, ice cream, né? Sorvete. Então, ela está numa sorveteria. Então, ela fala assim, uma casquinha de sorvete, por favor. Aí, ele fala assim, how many? How many scopes? Então, quantas bolas de sorvete? Quantos sabores de sorvete você vai querer? How many? Sempre que eu quero saber quantidade de alguma coisa, eu uso how many, ok? Daí, ela fala assim, all of them. Todas elas. Olha a cara do vendedor. Ele já ficou imaginando, né? Como que eu vou fazer para colocar todos os sabores em uma casquinha? Porque ela fala aqui, an ice cream. Esse N que está aqui, vocês já estudaram. Quer dizer, um ou uma, certo? Então, como ela pediu uma casquinha com todos os sabores? Então, essa é o humor da tirinha. Então, a Magali pede uma casquinha de sorvete, mas com todos os sabores. Letra D. In your opinion, is it important to have a health diet? Quando eu digo health, você já deve ter visto essa palavra em produtos, né? Tipo iogurte, bolacha, principalmente na área diet e light, quando a gente vai no mercado. Tem muito sobre health, né? Então, health quer dizer algo saudável. Então, você acha importante a gente ter uma dieta saudável? Por que ele está dizendo isso? Porque a Magali pediu todos os sorvetes. Teria necessidade disso? Não, né gente? Não teria necessidade. Faz mal. Então, aqui óbvio que a gente vai colocar que com certeza a gente ter uma health diet, uma dieta saudável, é muito bom para a nossa saúde. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, turminha, vamos lá. Continuando. Número 2 da página 16. Seguinte. Eu vou colocar um áudio para vocês. E vocês vão tentar descobrir quais ingredientes elas possuem, a Lisa e a Paula possuem, para fazer uma Apple Pie. Ok? Prestem atenção no áudio e aí vocês irão fazer um xizinho nos ingredientes que elas possuem. Ok? Vamos lá? Page 82. 2. Strategic Listening. Let's make an Apple Pie, Paula. First, we need some butter. No problem. We have some butter. And we need some sugar. Oh, dear. We don't have any sugar. And we need some salt. Okay, we have some salt. And we need some flour and some apples. But we don't have any flour. And we don't have any apples. Do we have any eggs? Oh, yes. We have some eggs. E aí, turminha? Conseguiram compreender quais ingredientes elas possuem para fazer a Apple Pie? Então, vamos lá. Elas falam assim. I have some salt. Né? Eu tenho algum sal. I have some eggs. Eu tenho alguns ovos. I have some butter. Eu tenho alguma manteiga. Manteiga. Ela fala assim. I don't have any flour. Eu não tenho alguma farinha. I don't have any apple. Eu não tenho alguma maçã. And I don't have any sugar. Eu não tenho alguma açúcar. Então, veja bem. Como que foi possível a gente descobrir isso? Primeiro, pelo verbo have, que é o verbo ter. I have, eu tenho. I don't have, eu não tenho. Mas, também a gente pode descobrir por causa de duas palavrinhas. Do SAM e do N. Que é isso que nós vamos ver agora aqui. O que é isso que nós vamos ver agora aqui. Aqui, SAM e N. Os dois possuem a mesma tradução. Algum ou alguns, alguma ou algumas. Porém, o SAM, eu só posso utilizar ele em frases positivas. Que realmente há alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, I need some help. Eu preciso de alguma ajuda. O N eu uso em frases negativas. Quando tiver o don't, quando tiver o aren't. Ok? Esse not juntinho. Tá bom? Ou nas questions. Nas perguntas. Então, por exemplo, I don't need any help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. De alguma ajuda. Did Michelle need any help? A Michelle precisa de alguma ajuda. Certo? Então, N frases negativas e perguntas. SAM nas frases afirmativas. Então, ali no diálogo, foi possível a gente... No diálogo, foi possível a gente identificar os ingredientes por causa também dos pronomes. Tá? Do SAM e N. Então, olha só. Aqui está o diálogo escrito. Tá? O que vocês acabaram de ouvir lá. Então, ela fala assim, ó. Lisa and Paula are going to the supermarket. Esqueci de falar. Nós estamos no exercício 3, agora da página 17. Tá? Lisa and Paula are going to the supermarket. Então, Lisa e Paula estão indo para o mercado. They need to buy. Elas precisam comprar sugar, açúcar. Porém, como que eu sei se eu vou usar o SAM ou o N? Essa frase está na afirmativa. Não tem um NOT aqui. Então, eu vou usar o SAM. Elas precisam de apples. Continuação. Vou usar o SAM também, porque é uma frase afirmativa. Add some flour. E alguma farinha. Por quê? Porque é uma frase positiva. But, they don't need. Mas elas não têm o quê? Butter. Elas não têm manteiga. Olha o DON'T aqui. Olha o DON'T. Quer dizer o NOT. O NOT está junto com o DO. Então, eu vou usar o N. Or SALT. E algum SALT. Por que N? Porque é a continuação desta frase. E elas também não têm ovos. E elas também não precisam comprar ovos. Desculpa. N. Por quê? DON'T NEED. Não precisa. Certo? Aqui no exercício 4, nós temos um resumo disso tudo. Tá? Quando eu uso SAM, quando eu uso N. A afirmativa, ó. They need some fruits. Eles precisam de alguma fruta. They have some eggs. Eles têm alguns ovos. They don't have any sugar. Eles não têm algum açúcar. There aren't any apples. Não há alguma maçã. Do they have any butter? Vocês têm alguma manteiga? Are there any apples? Há algumas maçãs? Então, o N, pergunta e negativa. Certinho, turminha? Vamos lá continuar, então. Agora, nós vamos ainda na página 17, no exercício 5. Nós vamos completar os espacinhos com SAM ou N. Observando justamente isso. Positiva SAM, negativa N, pergunta N. Então, olha só. A Chris e o Oscar, eles estão conversando para eles fazerem um cappuccino. Ok? Então, vamos ver se eles possuem todos os ingredientes. Olha só. A Chris fala assim. Let's have some cappuccino. Do we have any real coffee? Então, vamos fazer algum cappuccino. Você tem café? Né? Os grãozinhos aqui de café. Aí, o Oscar fala. We don't have. O quê? Any real coffee. Nós não temos algum café. But, we have, mas nós temos, some instant coffee. Mas nós temos aquele café instantâneo. Sabe aquele café granuladinho que é só jogar na água assim o pozinho e vira já o café? Então, depois, a Chris fala. Do we have milk? Mas nós temos algum leite? É uma pergunta. Se é uma pergunta, eu vou usar N. Nós temos algum leite? Yes. We have some milk. Por que some? Porque eu estou afirmando que eu tenho leite. But, we don't have sugar. Mas nós não temos o quê? Nenhum açúcar. Olha o don't aqui, que é o not. Então, eu vou usar N. Aí, a Chris fala. That's ok. I don't take. Eu não vou colocar o quê? Any sugar in my cappuccino. Eu não vou colocar nenhum açúcar no meu cappuccino. Daí ela fala assim. Do we have any cocoa? Você tem algum cacau? Algum chocolate? Por que eu usei N? Porque é uma pergunta. No, sorry. We don't have any cocoa. We. Daí ela fala assim. Ah, nós não temos nenhum cacau. Não temos nenhum chocolate. Aí, a Chris fala. Well, let's go to the supermarket. Então, é melhor nós irmos no mercado. Então, olha só. De acordo com esse diálogo, vocês vão responder a número 6. Tá? Como? Yes, they do. Se a informação for verdadeira. No, they don't. Se a informação for falsa. Então, letra A. Vocês vão fazer sozinhos, ok? Do they have any real coffee? Eles tinham algum café? Café correto para fazer o cappuccino? Yes, they do. Or no, they don't. Letra B. Do they have any instant coffee? Eles tinham café instantâneo? Yes, they do. Or no, they don't. Letra C. Do they have any sugar? Eles tinham algum açúcar? Letra D. Do they have any milk? Eles tinham algum leite? Eles tinham ou eles não tinham? Então, vocês vão colocar aqui conforme os ingredientes que eles possuíam para fazer o cappuccino. Se realmente eles tinham, se realmente eles não tinham esse ingrediente. Certinho? Continuando, vamos lá, agora para a página 18. Então, pessoal, vocês viram lá na tirinha da Magali, que o vendedor de sorvete, ele falou assim, how many scopes? Quantas bolas de sorvete, quantos sabores de sorvete você vai querer? Então, ele usou a expressão how many, tá? Então, sempre que eu quero saber a quantidade de alguma coisa, eu vou usar a expressão how many, ó. How many apples are there? Quantas maçãs há aqui? There are three. Há três. Que vocês já viram o verbo afer, né? There is, singular. There are, plural. Então, ó, how many bananas are there? How many hamburgers is there? There is one, tá? How many sandwiches is there? There is one, tá? How many eggs are there? Quantos ovos? There are one, two, three, four, five eggs, ok? Então, aqui o número um é apenas para a gente praticar a oralidade, certo? A número dois é o seguinte. Nós vamos colocar aqui o nome dos líquidos, tá? Vocês vão tentar descobrir que líquido estou falando. Se é café, se é chá, se é água, se é suco, se é limonada, se é limonada, ok? Então, olha só. Fala assim. Começando. There is some lemonade in the box. The box is yellow and green. Há alguma limonada na caixa, né? A caixa é amarela e verde. Então, eu estou falando na limonade. Letra C. There is some orange juice in the pitcher. Então, há algum juice. Suco do quê? De laranja na jarra. É a letra E, aqui. Depois. There is some water in the bottle. Há alguma água na garrafa. É a letra A. Water. Água. There is some milk in the cartoon. It's between the water and the lemonade. Há um pouco... Há um leite na caixa. Ela está entre... Oh, between the water and the lemonade. There is some tea in the cup. The cup is between the lemonade and the orange juice. Há algum chá na xícara. A xícara está entre a limonada e o suco de laranja. There is some coffee in the mug. Há algum café na xícara. Então, aqui vocês puderam perceber. Vamos lá. Rever os líquidos. Water, água, milk, leite, limonade, limonada, tea, chá, orange juice, a jarra e coffee, café. E vocês puderam ver aqui também alguns objetos. Olha só. Vocês viram? Bottle, que é a garrafa. Olha aqui. Tá? Bottle. Cartoon. É a caixinha de leite. E vocês viram também cup, que é a xícara. E mug, que é a caneca. Certo? Então, os recipientes para vocês colocarem os líquidos. Certinho, turminha? Então, o sétimo ano por hoje é só. Só ficou a tarefa do exercício 6 da página 17 para vocês fazerem sozinhos. Terminando, envia lá no nosso grupo do WhatsApp. See you. Goodbye. E aí